Então, calma, aí você veio passear pela terceira vez. Foi, mas antes de eu vir passear, uma pessoa falou assim, eu acho que você vai ficar, você não vai voltar pro Brasil. Você já foi lá duas vezes, você vai acabar ficando. E daí foi o suficiente pra mim não reagar e pedir conta. Ah, então você veio e ficou na terceira vez? Foi, vi. Cheguei pros meus filhos e falei, tô indo, vocês vão depois. Foi. Ele ficou morando na minha casa e minha filha mora com o meu ex. Lá no Brasil. Lá no Brasil. Ele ficou morando na minha casa sozinho e eu assistindo ele daqui. Quantos anos você tem, Matheus? Vinte. Vinte, mas tem a cara de menino, né, pela aula? É, agora é de dezessete. É, eu também tenho. Ai, meu Deus, tô ferrada com esse vídeo de hoje aqui, vai. Muito, vamos lá. Aí eu vim, vim embora. Aí eu vim, pedi conta, cumpri meu aviso lá no meu trabalho, no hospital. E arrumei tudo. Arrumei os dentes. Arrumei tudo, amigo. Tipo, deu um trato na caveira. Eu vi tudo. Aí vim embora. E ele ficou lá. Como o Matheus? Não, o Matheus ficou. Não, deixei o Matheus lá no Brasil, na minha casa. Minha filha ficou morando com o pai dela. E eu vim embora sozinha. Pra Miami ou pra Charlotte? Vim pra Miami. Fiquei três dias em Miami sozinha. Fiz meu... Fiquei de meu aniversário lá, né? Em Miami. E daí eu vim pra Charlotte. Sozinha? Você pegou um avião de Miami pra Charlotte? Nossa, eu quase perdi. Eu entrei no voo pra Charlotte, o voo doméstico, faltando 15 minutos pro voo sair. Eu me atrasei, não sei porquê. Nossa, beleza. Eu fiquei nervosa. Eu cheguei toda descavelada no aeroporto. Eu falei, se eu entrar nesse voo, é porque eu passei. E eu consegui entrar. Faltando 15 minutos. Tá, então, vamos voltar agora. Bom, fui pra Miami. É meu aniversário. Sim. Por que você foi pra Charlotte de novo? Tinha alguém que ia te ajudar? Não, porque eu já conhecia alguns brasileiros do tal grupo que eu fazia a parte. E uma mulher ficou de me buscar, que é a Cida, né? Cida Cabelereira, ficou de me buscar no aeroporto. Ela alugou um quarto pra mim, onde eu ia pra casa dela. É uma senhora. Eu senti segura com ela. Então, é Charlotte. Que história que é essa que eu vi na capinha do vídeo 700 dólares? Tu veio com 700 dólares? Cheguei com 700 dólares. Eu dei 500 na mão dela e fiquei com 200 pra comprar comida. Ela ia ainda, tonta. E daí, eu cheguei numa terça. Na quinta, eu já tava trabalhando. Nunca mais parei.